A gente vai conhecer um museu diferente de tudo que a maioria das pessoas já viu. Até porque, lá dentro, não dá pra ver nada. Não entendeu? Eu explico. É que o objetivo desse museu, que funciona em Campinas, no interior de São Paulo, é exercitar todos os sentidos dos visitantes, menos o da visão. A ideia surgiu na Alemanha e se espalhou pelo mundo. Hoje, existem sete unidades. Esse é o único museu da América Latina. Na Alemanha, nós temos filas de espera de três meses. O grupo já está formado. É ele que a gente vai acompanhar. E como a câmera normal não pode filmar no escuro, nós vamos usar essa daqui, que tem infravermelho. Ou seja, a câmera vai enxergar. Nós não. Vamos lá? No escuro, nossos olhos são a voz e a sensibilidade de quem não vê. Silvio, nosso guia, parou de enxergar há 11 anos. Seus outros sentidos estão todos aí pra te ajudar. Pode seguir, vem. Vamos lá. Somos levados por ambientes que provocam nossa imaginação. Ninguém me acorda de dinheiro aqui. O que será que é? Vamos sentir o cheiro? Tá sentindo? Netânia, você tá aí ainda? Tá sentindo? É cheiro de quê? É cheiro de quê? É cheiro de quê? Na falta da luz, mãos descobrem texturas, se perdem no vazio enquanto procuram o caminho. Às vezes, só reconhecemos os obstáculos quando esbarramos neles. Eu entendi, meu Deus. Bengala se encontra. Pés cegos tentam tímidos atravessar ruas imaginárias. Total atenção aos nossos ouvidos. Outros sentidos também tentam melhorar a orientação. Nem sempre funciona, mas o esforço ajuda a dar nome às coisas. A essa altura, os olhos cansados de tentar enxergar descansam fechados. Nossos primeiros colegas vão começar a sair. Vem por aqui, gente. Difícil? Como é que ia voltar a enxergar depois de uma hora? Foi muito difícil. Foi ótimo. A experiência é muito válida, não é? E pensa que acabou? Nada disso. Deveria. É o que eu estou fazendo. Isso sim. É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo.